Hitler, você é um corredor, papai? Você é um corredor? Olha pra mim, você é um corredor, filho? Eu não tenho dúvida nenhuma que Hitler, o meu cachorrinho, é o melhor corredor de todos. Gente, ele me acompanha muito. Essa é a primeira vez que eu tô correndo à tarde e ele, sério, muito fofinho. Mas eu tive que colocar ele no braço porque eu acho que tava queimando os pezinhos dele. Vou mostrar isso pra vocês, só um minutinho. Hitler, filho, você é um bom corredor, papai? Você é um bom corredor. Eu gosto de caminhar, galerinha, eu gosto. Vamos passar a sombra agora? Vamos, Hitler. Hitler volta e essa é a minha visão.